Música Sei que tu já não se lembras daquela casinha Onde a gente começou a nossa reunião Tanta paixão eu tinha Pela pessoa que roubou a paz dos dias meus Esta casinha ficou pequena demais Lembro que foi um castelo pelo nosso amor Ciúmes, não sei a razão e o porquê Tu me deixaste esabagar no mundo sem ter um porquê Ciúmes, não sei a razão e o porquê Tu me deixaste esabagar no mundo sem ter um porquê Música Sei que tu já não se lembras daquela casinha Música Onde a gente começou a nossa união Música Tanta paixão eu tinha Pela pessoa que roubou a paz dos dias meus Música 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 Tu me deixaste esabagar no mundo sem ter um porquê Música Música Música